Domingo de Pé Domingo, olha o gesto Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente Olha o meu gesto lá em cima E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois Que a família comece e termine e saiba em onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota no amor Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, as minhas também Abençoa, Senhor, as minhas também Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de um sorriso E perguntou de novo num sorriso E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz Esta próxima canção, eu pediria que vocês cantassem comigo Porque vocês a conhecem Como eu sou um compositor obediente Depois de 40 anos cantando Os bispos, 3 ou 4 deles me disseram Você matou Jesus e deixou Jesus morto Falei, o que? Você fez um seto galileu e termina com a morte Cadê os outros dogmas? Aí eu parei, pensei, rezei E hoje eu vou cantar oficialmente A quinta canção A quinta estrofe de um seto galileu Às quatro vocês cantam comigo E à quinta eu peço que vocês escutem Um Certo Galilão Um certo dia À beira-mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus De Nazaré Sua fama Se esparou E todos Viam ter O nome do jovem Pregador Que tinha Tanto amor Contemplando Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa do Zagueiro Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo Seu jeito amigo De se expressar Encheu o coração De paz tão infinita E depois De as pessoas De Nazaré Sua fama Se esparou E todos Viam ter O nome do jovem Se esparou Que tinha Tanto amor Naquelas ruas Naquele chão Naquele poço E em casa do Simão Naquela relva No entardecer No entardecer O mundo Viu nascer A paz De uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança Seu jeito amado 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 Em um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galetim, ninguém sabia, foi o mal, e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto, de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados, que mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões, puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após três dias, a vida ele voltou. Vitorioso, ressuscitado, não morre mais, e está bem junto ao Pai, pois Ele é o Filho eterno. Mas Ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco vê estar. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Ele está vivo! Ele está vivo! com vocês! Ele está vivo! Presteleza o Rei de Nós! Proclamemos O Cristo vivo! sempre! Aplausos Junto às fontes de águas puras Repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará No banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em Sua mesa me preparou Ele unge minha fonte Ele me faz ser feliz Ele me faz ser feliz E transporta a minha casa em Seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente do inimigo Confiante eu vou Tenho sempre O Senhor julho de mim Seu peixe Seu peixado me protege Eu jamais beberei Sempre junto do Senhor Eu estarei Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama Nas avemarias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo, eu me lembro E fui esquecendo nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando, eu me lembro As coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Ave Maria, Mãe de Jesus Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar como eu devo Eu de ti Maria não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Domingo de Pé Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente Olha o meu gesto lá em cima E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e hoje em função de um depois Que a família comece e termine e saiba em onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa 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 a força que brota do amor Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser Feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus amou Pensar como Jesus amou Pensar como Jesus amou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Eu sei que eu dormiria muito mais feliz É acho que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Eu pediria que vocês cantassem comigo Porque vocês a conhecem Como eu sou um compositor obediente Depois de 40 anos cantando Os bispos, 3 ou 4 deles me disseram Você matou Jesus e deixou Jesus morto Falei, o que? Você fez um seto galileu e termina com a morte Cadê os outros dogmas? Aí eu parei, pensei, rezei E hoje eu vou cantar oficialmente A quinta canção A quinta estrofe de Um Certo Galileu Às quatro vocês cantam comigo E à quinta eu peço que vocês escutem Um Certo Galileu Um certo dia À beira-mar Apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus e Nazaré Sua fama se espalhou e dor Vinha ao ver O nome do jovem pregador Que tinha tanto amor Contemplando Contemplando Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa do saqueiro Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Engia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus e Nazaré Sua fama se espalhou e dor Vinha ao ver O nome do jovem pregador Que tinha tanto amor Naquelas ruas Naquele chão Naquele bolso E em casa do Simão Naquela relva No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança Seu nome era Jesus e Nazaré O nome do jovem pregador Uma fama se espalhou e dor Vinha ao ver Seu nome era Jesus e Nazaré O nome do jovem pregador O nome do jovem pregador Ninguém sabia O nome do jovem pregador Quais foram seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição Mexeu na posição De alguns privilegiados Que mataram E mataram A Jesus e Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo anda bem No meio de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Ressuscitou E após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Ressuscitado Não morre mais E está bem junto ao Pai Pois ele é o Filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco Vê estar Ele é o Cristo É a razão Da nossa fé E um dia Votará Ele está vivo O Senhor esteja com vocês Ele é o Rei de nós Proclamemos o Cristo vivo Sempre Pelos prados E campinas Verdejantes Eu vou É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Repousante Seu amor Minhas forças O Senhor Vai animar Tu és Senhor O meu pósforo Por isso nada Em minha vida Voltará Tu és Senhor O meu pósforo O meu pósforo Por isso nada Em minha vida Voltará Nos caminhos Mais seguros Junto dEle Eu vou E pra sempre O Seu nome Eu honrarei Se eu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Segurança Sempre tenho Em Suas mãos Tu és Senhor O meu pósforo Por isso nada Em minha vida Voltará Tu és Senhor O meu pósforo O meu pósforo Por isso nada Em minha vida Voltará No banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Em sua mesa Me preparou Ele unge Minha fonte E me faz Ser feliz E transborda A minha taça Em seu amor Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pósforo Por isso nada Em minha vida Voltará Tu és Senhor O meu pósforo O meu pósforo O meu pósforo Eu vou Me faz Seu peixado Me protege Eu jamais Eu jamais Beberei Sempre junto Do Senhor Eu estarei Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pósforo Por isso nada Em minha vida Em minha vida Voltará Em minha vida O meu pósforo O meu pósforo O meu pósforo Eu posso te dizer Não há lugar Nós não podíamos ir O meu pósforo O meu pósforo O meu pósforo Você é o meu pósforo Você está aqui all alone É como você é meu pósforo O meu pósforo Estarei Me Eu não poderia fazer O meu pósforo 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 E agora É como você é meu pósforo O meu pósforo Que eu faz Me faz Um pósforo De uma Porque você é meu pósforo Meu pósforo Estarei Me Estou olhando para mim, olhando para mim Não é algo que não é original Porque isso não parece apenas um salão E eu não posso olhar para mim Porque eu vejo a verdade em seus olhos Oh, eu nunca posso mudar sem você Você me reflete, eu gosto muito sobre você E se eu pudesse, eu vou olhar para nós O tempo Porque com a sua mão em minha mão E com a bolsa de sol Eu posso dizer que não há lugar para nós não poderíamos ir Você colocou a sua mão no passado Eu tento te puxar por você Você tem que ser forte Eu não quero perder você agora Eu estou olhando para a outra parte de mim A vacância que está em meu coração É o espaço que você mantém Agora você mantém Show me como lutar para agora E eu te digo, baby É fácil Come back into you As eu descobriu Você está aqui All alone É como você é meu mirror Meu mirror Starei me Eu não quero perder você agora Eu não quero perder você Eu não quero perder você E agora você está aqui E agora você está aqui Show me como lutar para agora E eu te digo, baby É fácil Coming back into you As eu descobriu Você está aqui All alone It's like you're my mirror Oh My mirror Starei me Oh I couldn't get any bigger Oh With anyone else beside of me Oh And now it's clear as his promise That we're making Two reflections Into one Cause it's like you're my mirror My mirror My mirror Starei me Starei me Starei me Like you're my mirror Oh My mirror Starei me Oh I couldn't get any bigger Oh With anyone else beside of me Oh And now it's clear as his promise That we're making Two reflections Into one Cause it's like you're my mirror My mirror Starei me Starei me Back at me Like you're my mirror Oh My mirror Starei back at me Oh I couldn't get any bigger My mirror Starei back at me My mirror Starei back at me If you wanna run away with me I know a galaxy And I can take you for a ride I hit a promotion that we fell into a rhythm Where the music don't stop for life Glither in the sky Glitter in my eyes Shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way Renegating Yeah 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 I got you Moonlight Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating You Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating I believe that you're from me I feel it in our energy I see it's written in the stars We can go wherever So let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glither in the sky Glitter in our eyes Shouting just the way we are I feel like we're forever Every time we get together But whatever, let's get lost on Mars You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're Renegating Yeah 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 I got you Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating You Moonlight You're my Starlight I need you Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby let me take you for a ride Yeah Yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby let me take you for a ride Baby let me take you for a ride Yeah 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 You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're Renegating Yeah 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 I got you Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating You Moonlight You're my Starlight I need you All night Come on dance with me I'm levitating I'm levitating You Who's there Won't you I'm levitating You 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 I'm levitating You I'm levitating Tell me something Girl Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself longing For change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void Or do you need more Ain't it hard keeping it so hardcore I'm falling And in the bad times I find myself Longing for change And in the bad times I fear myself I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Crescendo a surface Where they can't hurt us We're far from the shadow now In the shadow In the shadow In the shadow We're far from the shadow now La 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 Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia Umas palavras E muito cansado Acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chegava lá em casa Chateado e cansado De rezar Não tinha nem vontade Andei duvidando Andei duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume Da criança inocente Minhas mãos Quase não se ajuntavam Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Lá 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 L Nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar como eu devo Eu de ti Maria não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Ave Maria, Mãe de Jesus